Ô Dred, ô Dred, você acha que você consegue convencer uma mulher a, de repente, a transar com outra mulher, assim, assim... Na conversa, na conversa, malandro? Assim, por exemplo, eu tenho uma namorada, né? E eu tinha vontade de, de repente, de ela ficar assim, fazer uma loucura, fazer uma loucura e tal, mas é muito careta, né, e tal, acha que porra, e tal, pá. Você acha que você conseguiria convencê-la? Eu, esse negócio é pra você. Falando, assim, algumas coisas, assim, coisas que, de repente, poderiam dizer, poxa, fica aí e tal, vamos fazer essa homenagem, atuar pro nosso rei. Pro nosso rei? Pro nosso rei! Só um minutinho, esse rei é você? Só pra me situar na história. Eu sou príncipe, eu quero virar rei. Eu sou príncipe, eu quero virar rei. Com chapéus e gênios, isso vai aparecer, né? Você acha que você conseguiria, assim, pá, e tal, você tem palavras pra poder ler? Porque eu ligo pra ela aqui e vou falar pra ela, ó, meu amor, eu queria realizar aquela fantasia, tô aqui com uma menina. A gente pode negociar um cachê com ela, o que você acha? Cachê pra ela? Pra ela. Ah, pra dar pra ela o cachê? Mas ela tem dinheiro, bicho, ela tem dinheiro. Ih, não adianta, não adianta. Ela é, sei lá, uma nova emoção, entendeu? Porque eu vou ligar pra ela aqui, eu vou ligar pra ela. Ai, meu Deus, gente, o que que tá acontecendo aqui? E vou perguntar se ela faria... É que essa história, entendeu, de casal, querendo fazer homenagem, não tem que... Não é legal? Não tem que colocar ela em terceira pessoa, tem que conversar primeiro antes, não é mesmo? Não, mas calma, eu vou falar com ela. Eu quero convencer. Vou falar com ela. Fala, Marando, fala, vai dar certo. Ela gosta de mulher? Não sei, vou saber agora se ela faria. Alô? Oi, amor. Meu amor, você está no Papagaio Falante, tá? Eita, Dan. Não fale muita besteira, porque tá aqui o Luiz França, tá aqui a Cis, que é uma humorista, e tá aqui a Dread, a Dread Hot, que ela faz filme pornô, ela faz beisebol na peteca, ela faz pepino no blá blá blá, então, enfim, e ela faz umas loucuras de um filme pornô e tal, blá blá. E eu estou dizendo a ela que eu gostaria de fazer uma fantasia, uma homenagem a tuar com você, que você é muito careta, você não enxerga ainda esse mundo. Ela tá indo. Se soltar um pouco. Ela tá indo, pelo menos, tá bom, tá bom. Eu gostaria que ela falasse alguma coisa com você, pra de repente te convencer, porque meu aniversário tá chegando e eu queria ganhar de aniversário uma homenagem a tuar. O presente e o presente. Uma homenagem a tuar. Mas você tá falando isso no ar? Tô falando no ar. Tô falando no ar, meu amor. Tô falando com a minha namorada aqui no ar, falando no ar. Até uma consulta. Dread, fale um pouquinho com ela. Dê uns conselhos pra ela. Meu Deus. Dread, o nome dela é Dani. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu sou muito tímida e envergonhada pra ser escoada. E o malandro não facilita, né? Falar sério. Amor, ela falou... Sonho de consumo da vida dele. É. Ela falou que tem uma tática. Como é que seria a tática? Se eu esqueci, eu, você e ela. Como é que você faria com ela, assim, na minha frente? Você começaria por onde? Gente... Você começaria por onde? Que isso, gente? Vai, meu amor. Vai, meu amor. Escuta, escuta. Aprende a ouvir. Vai, meu guru. Não, não. Primeiro, eu tenho que saber se ela gosta de mulher. Porque não adianta você ter duas mulheres e uma das mulheres que esteja desconfortável. Você gosta de mulher? Eu? É. Você. Fala que sim, porra! Meu Deus. Fala que... Ó, homenagem, todos se relacionam. Não é só as duas meninas se relacionam com um cara, entendeu? Mas como é que você recitaria ela? Não, eu imagino, porque eu tenho noção do que se trata, mas eu nunca tive essa experiência. E você gostaria de ter? Ai, meu Deus. Iiii... Opa, pensou, malandro. Pensou. Pensou, malandro. Posso falar? Fala, amor. Eu tenho namorado, a gente pode fazer uma troca de casal. Iiii... Ih, cara, já botou o cara na parada. Pode ser. Não, não vai, tchau. Não precisa ser homenagem. Pode ser... Já botou outro cara na parada? Tá vendo? Já vou sair de corna, porra. A gente pode ter... Eu tava indo bem, só que já eu era e a outra, porra. A gente pode ter dois homens ao invés de um. Aí é bom, né? Você tá muito assanhado, Sérgio Malandra. Ah lá, viu? Meu amor, vai limpar a casa aí, direitinho. Porra, esse assunto já me deixou nervoso. Eu já vi que eu vou virar corna nessa brincadeira. Já vi que ia sobrar pra mim. Pois é, amiga, vem comigo. Vocês são iguais, né? Se você quiser uma coisa, eu também vou ter o direito de querer. Que isso? É, é. Ô, malandro. Ela tá certa. É lógico, direitos iguais. Se você quiser uma coisa, eu também posso querer. É isso. Tava indo bem, malandro. Aí eu não vou nem precisar levar meu cintaralho. Já vai ter um ali... Já vai ter um ali de carne e músculos pra você aproveitar. Tenta direitinho no que você deseja. O que você desejar, eu também tenho o direito de desejar. Ah, tá malandro. Ô, Luiz França. Não, malandro. Porra, o mundo tá pra cá. Um salve de palmas. Não, malandro. Meu amor, vai trabalhar, vai vender as coisas aí. Vai te ger a meta. Vai te ger a meta. Vai te ger a meta. Eu não sei nem o que falar. Um beijo pra você. Pensa bem no que você quer. É o quê? Pensa bem no que você quer. Porque a gente vai ter direitos, né? Vai ter uma troca aí. O vento que venta aí, venta aqui também. Eita, malandro. Bom, malandro. E ela tá distante? Ela tá querendo morar um pouco distante? Passar uns dois meses lá na terra dela? E você sabe o que é namoro à distância? De onde que é? Onde é? Já tive. Lá no sul. Namoro à distância é que nem orelha de boi, né? Longe do rabo e perto do chifre. Então, meu amor, eu te amo. Esquece tudo isso, meu amor. Vamos assistir um filminho da Disney. Esquece essa porra. Um beijo. Um beijo. 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 Vem cá. Que dança, porra. Eu pensei que ia me ajudar, porra. Eu sempre fico do lado das mulheres. Eu sempre ia me ajudar. Tava indo beira. Só eu, você e ela, porra. E tu me botou um cara na parada. Vai vendo? É pra você também. Tem novas experiências. Não quer que ela tenha novas experiências? Vamos, França, porra. Você não quer que ela tenha novas experiências? Você precisa entrar, né? Que mulher. Porque é eu, você e ela pra fazer um filminho. A gente me bota logo um beisebol. Me bota logo... O pepino. Porra, o pepino. Botou logo o cara, o alemão. É, o alemão entrou na... Porra, e ó. Nada mais... O Luiz sabe, o Luiz sabe. O quê? Luiz sabe? Eu sei. O Luiz sabe. Agora sobrou pra mim, Valente. Sobrou pra mim, Valente. Você viu o que ele fez? O Luiz sabe. Ele fez uma... É, porra, o que ele nasceu. O Luiz sabe, ó. Ó, ó. Sobrou pra mim, Valente. Muito obrigada. O Luiz já conheceu o alemão? Claro que já conheceu. Todo mundo conhece. Ele já foi lá em casa, pô. Já foi? Foi. Eita. O Luiz nunca me contou. Sobrou pra mim agora. Aposto que tava bêbado. Porque, porra... Tava. Tava bêbado de uísque. Porra, cu de bêbado não tem dono. E ele não sentiu nada. Mas não era só o dedinho ali? Não. Pior que não, amigo. Não foi só o dedinho. Você acredita? Foi por isso que você gritou tanto. É por isso que eu tava... Ah, por isso. Eu tava achando que era prazer. Quando ele fica aberto, ele sai de si, sabia? Ele sai de si quando ele fica aberto.